Saudações literárias e poéticas da Escola Cairo Trindade, a sua casa de poesia e tecnologia. Eu sou Daniel Trinity e o vídeo de hoje é sobre o ChatGPT, ou ChatGPT, ferramenta mais sensacional, assistente de escrita, que escreve para você qualquer coisa, e ferramenta de pesquisa, que responde também para você qualquer pergunta. Então a vida está muito mais fácil a partir de agora, a partir do final do ano, né? Eu venho praticando desde então, e agora é o momento de apresentar para você essa nova ferramenta, essa nova arma, que combinada com a poesia, ChatGPT e poesia, são instrumentos poderosíssimos e você tem que usar com responsabilidade. Bom, primeiramente você vai abrir o seu navegador e vai digitar openai.com, vou botar o link aqui na descrição, aqui você vai apertar então em Try, e ele vai vir aqui para essa outra tela que eu já traduzi, explicando melhor, ele interage de forma conversacional, o formato de diálogo que permite que ele responda a perguntas de acompanhamento. Você vai aprofundando, você vai fazendo uma pergunta atrás de outra. Então você vai apertar aqui e experimente o ChatGPT. Sugiro que você faça login com e-mail e senha e anote. Ele vai abrir para essa tela cinza, ChatGPT. Aqui tem várias pesquisas já antigas que eu fiz, ele vai salvando. E aqui ele dá uns exemplos, explique a computação quântica em termos simples. Fica até o final desse vídeo porque eu vou ensinar como usar a ferramenta mais valiosa do momento que vai transformar palavras em dinheiro para você. Ele lembra o que você perguntou. Conforme você vai aprofundando, a mesma conversa aqui, que já está aberta aqui embaixo, a gente já pode começar a conversar com ele. Então a gente vai fazendo uma pergunta em sequência e ele vai lembrando o assunto. É uma coisa incrível. Permite que os usuários façam correções. Ah, outra coisa também. Você pode dar um texto para ele pedir, para ele corrigir, para ele melhorar, para ele escrever o mesmo texto em uma linguagem mais simples ou escrever como um especialista. Quanto mais informações você der para ele, mais preciso ele vai ser na resposta. Isso em qualquer pergunta que você venha fazer, na área, desde na escrita poética até a consulta de coisas mais variadas possíveis. Ele é treinado para recusar perguntas inapropriadas. Então não pergunta besteira para ele, coisas perigosas. E desde que você faz o login e vai conversando, ele vai pegando informações sobre você e traçando o seu perfil. Então todo cuidado, eleve o nível da sua conversa, tente escrever corretamente também, sem cometer muitos erros. Bom, limitações. Pode ocorrer uma certa informação incorreta. A inteligência artificial ainda tem algumas alucinações inventando fatos que não aconteceram. Quando você for pesquisar consultas jornalísticas e tal, de fatos precisos, cuidado e confirme com outras fontes e tal. Eu estou sugerindo aqui o uso do chat GPT para uma finalidade mais artística a princípio e de criação. Algumas respostas malignas podem acontecer ou um conteúdo tendencioso ainda pode acontecer. Tem uma base limitada de eventos que aconteceram até o ano de 2021. Minha primeira interação com ele, eu vim aqui e fiz uma... Pedi para ele escrever um poema para mim sobre a Web3. E ele veio aqui com esse texto. Qualquer coisa, você pausa e lê, se conseguir ler em inglês. Eu pedi em inglês, tá? E ele me deu essa resposta aqui. O que eu fiz? Vim, colei no Google Documentos, que eu uso muito, e dei a minha trabalhada. Tirei as maiúsculas, tirei a pontuação, pontos finais também, limpei. Vírgulas e pontuação e maiúsculas, a primeira coisa. E depois fui tirando palavras repetidas aqui. Onde, 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 onde? Ele repetiu aqui, ó. Quatro vezes nessa estrofe começando. Fez uma anáfora. Se é que ele sabe o que estava fazendo, eu acredito que não. Que repetiu muito, ó. Um mundo onde, um mundo onde, um mundo onde. Muita anáfora mal usada. Ele não é perfeito ainda, por isso que você tem que... É só você pedir um poema, ele vai dar, mas você vai trabalhar esse poema. De preferência aqui no Google Documentos. O poema que ele me deu, e depois com a minha edição, eu fui mudando umas coisinhas ou outras. Outra coisa, prompts. Agora existe uma nova profissão, que é o engenheiro de prompt, né? Uma nova ciência, que é a engenharia de prompt. É o que você escreve para qualquer inteligência artificial, que são várias hoje em dia, de texto, imagem, de vídeo, está começando. Então, quanto mais preciso você for, melhor a inteligência vai responder para você. Então, eu criei esse prompt aqui, ó. Me escreva um poema inteligente. Separando por vírgulas cada item, né? Que eu quero. Sobre o ChatGPT... Sobre... Vamos mudar. Sobre a Web3. O Web3, que é essa nova internet descentralizada, onde a gente tem propriedade sobre o nosso conteúdo artístico e ganha por isso, né? Tem o curso Cripto Poeta para você saber tudo sobre o Web3, criptoativos, NFTs, transformar os seus poemas em NFTs. E aqui o ChatGPT vai transformar palavras em dinheiro. Sobre a Web3 e como poetas e escritores podem se beneficiar, tá? Aqui eu entro com algumas especificações de título, eu quero um título misterioso, sem ser óbvio. Isso é uma especificação do Cairo, do curso Eu Sou Poeta, que a gente também tem. Só você entrar no nosso site, aqui na descrição tem os links. Tem o curso Eu Sou Poeta e o curso Cripto Poeta, mais aprofundado, mais com a vertente de ganhar dinheiro na Web3, conhecer 20 cripto poetas, ter uma imersão na criptosfera, no mundo das criptomoedas, até saber como investir o dinheiro que você vai ganhar, transformando os seus poemas em NFTs. E o curso Eu Sou Poeta é do Cairo Trindade, meu pai, o fundador aqui do canal, da Escola Cairo Trindade. Então a gente vai especificando mais aqui. O poema tem quatro estrofes de quatro versos, cada uma, quatro quartetos. Fala com o leitor, em segunda pessoa, usa a palavra você. O poema tem rimas ricas, com classes gramaticais diferentes, linguagem jovem e íntima. E aqui todas as proibições que eu pedi para ele, não use... Pega essa visão, não use interjeções como ó, não sei o quê, ó, ó, ó. Eu acho um saco, paro de ler na hora, primeiro ó que eu vejo. Então tira tudo que é ó dos seus poemas, pelo amor de Deus. Não use palavras contigo, sendo mais radical ainda, aumentativos, né? Como ão, ou rima com um caminhão, com um avião também, nada disso. E aumentativos principalmente. Não use letras maiúsculas, não use vírgulas, não use pontuação, não use a palavra que, também é bom evitar tudo que, 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 que. Não use adverbios com a terminação mente, adverbios de modo, né? Então vamos pegar esse prompt, vou deixar ele na descrição do vídeo para você adaptar, inserir mais coisas, mudar. De repente você quer um haikai, quer um soneto. E vamos colar aqui no chat GPT. E vamos ver o que acontece. Olha só. Ele começa a escrever. Título. O segredo da rede. Você já ouviu falar na Web3? E como ela pode ser útil para você? Com poesia e escrita em mente, pode ser um novo mundo a conhecer. A blockchain é a base que garante a segurança da rede. E os contratos inteligentes oferecem novas possibilidades. Se antes a publicação era um desafio, com a descentralização você pode ser o próprio editor e monetizar sua arte, sem depender de um intermediador. A comunicação é o coração, que bate forte na Web3. Se você se engajar, novos horizontes pode ver. Então não perca tempo. Explore esse universo misterioso e encontre novas formas de mostrar ao mundo seu talento valioso. Bom, ele não obedeceu aqui alguns prompts de letras maiúsculas. De repente tem que usar de uma outra forma, variar. De repente botar mais para cima. Vamos simplesmente aqui pedir um poema. Outro poema sobre a Web3. Enter. Ele tem mais recursos se você faz as pesquisas e conversa com ele em inglês. Em alguns momentos ele pode ficar lento, pode até ficar fora do ar, pelo excesso de usuários. Não é que eu esteja sugerindo que você pegue poemas aqui e use e assine poemas direto, assim, sem dar uma editada. E, inclusive, eu tenho a mentoria para isso. Eu presto serviço de mentoria, sessão de uma hora, onde eu pego os seus textos no Google Documento, a gente conversa em áudio, e tudo que eu vou mexendo, você vai vendo na tela e aceitando ou não. Esse serviço eu faço, tá, de trabalhar os textos. E nada impede também de você pegar um texto qualquer seu, em prosa ou poesia, colar aqui e pedir para ele reescrever de uma outra maneira, com um tom mais azul, mais amarelo. Aqui o céu é o limite. Você tem que usar a sua linguagem, se comunicar, escrever. Se você escreve em inglês, maravilha. Uma outra sugestão é você escrever, usar aqui o tradutor, tradutor do Google, né, você escreve aqui em português o que você quiser, traduz para o inglês, copia e cola. Cola lá no chat GPT, ele vai ter mais recursos, né, a inteligência artificial entende melhor o inglês do que o português, embora você possa conversar também em português, tranquilamente, experimentar, fazer perguntas um pouco mais pessoais, perguntas loucas, sem lógica, testar a sanidade da ferramenta. Deixa eu ver esse poema como é que ficou. A nova era da conexão. Você já ouviu falar na Web3? A nova era da conexão, onde a tecnologia se funde com a criatividade da criação. A descentralização é a chave, que abre as portas da liberdade e os contratos inteligentes são a nova forma de validade. A segurança é garantida pela blockchain imutável. E a transparência é clara em cada transação incontestável. A arte agora é livre, sem limites ou restrições, e os poetas e escritores podem ganhar sem intermediações. A Web3 é uma revolução que chegou para mudar o mundo e você pode ser parte disso. Basta embarcar nesse vagão profundo. Então abra sua mente e deixe a criatividade fluir, porque na Web3 você é livre para criar e se expandir. Olha, gostei muito. Não sei o que o Cairo ia achar, o que o Cairo deve estar pensando lá do outro lado, no mundo da poesia. Mas eu acho que eu gostei mais até do sem prompt, sem nada, mas devagarinho você vai acrescentando prompt, vai acrescentando informações. Quanto mais detalhes você tiver na sua pergunta, mais precisa vai ser a resposta. Não precisa ser na primeira pergunta também. Você pode ir explicando algumas coisas, dando algumas informações, e lá na frente vai refinando a pergunta, mesmo que ele não acerte a resposta de primeira. Vamos pedir um menorzinho, porque esse eu achei muito longo, muitas estrofes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis estrofes. Eu achei um pouco demais, fica meio grande numa página. Se fossem quatro estrofes. Agora espero que ele não demore muito. A Web3. A Web3 é a nova conexão descentralizada e livre. Blockchain garante segurança e os criadores são donos a cada livro. Ótimo livro com livro, né? Poetas e escritores, atenção. Monetizem sua arte sem intermediação. A Web3 é uma revolução. Embarque nessa nova direção. Tá, não gosto de rima com um ão, mas tudo bem. Fez um mais curtinho. E tá dando título agora, né? Você viu que ele não tava dando título antes, naquele primeiro poema que eu fiz da Web3, em pedir inglês, ele não me deu título. E agora ele já tá me dando título. Então devagarinho você vai treinando a inteligência, altas coisas no Telegram e faça os cursos, né? Da nossa escola. Eu sou poeta e criptopoeta pros mais ambiciosos, pros mais tecnológicos, pros mais apressados, pros mais famintos que querem se posicionar na Web3. Maravilha. Concorrência grande aí na poesia, na literatura, as livrarias estão falindo. Mas na Web3 é um campo fértil. E eu sou Daniel Trinity levando vocês pra Web3. Grande abraço, até a próxima. O bom poema nasce com luz, cria asas. O bom poema põe o coração em brasa, a alma goza, papel e tinta se casam. O bom poema é o que ilumina e arrasa. E aí